Música 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 Tu amor me deleita, tu amor me deleita, es solo mio, esposa mia, tu amor me deleita, tu amor me deleita, es solo mio, esposa mia, tu amor me deleita, tu amor me deleita, tu amor me deleita, es solo mio, esposa mia, tu amor me deleita, tu amor me deleita, es solo mio, esposa mia, tu amor me deleita, tu amor me deleita, tu amor me deleita, es solo mio, esposa mia, tu amor me deleita, 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 tu amor me Tesouro meu, esposa minha, teu amor me deleita Tesouro meu, esposa minha Tu 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 amor me deleita Tu amor me deleita Me deleita Tesouro meu, esposa minha Tu amor me deleita Tu amor me deleita Tesouro meu, esposa minha